Alguém pensava que ele precisava Não foi, não somos nada Mas mesmo assim escolheu nos amar E a si mesmo se entregar Ninguém pode apagar O que foi feito na cruz Quem poderia nos alcançar Só tua graça, Jesus Há quem pensava que ele precisava Não foi, não somos nada Mas mesmo assim escolheu nos amar E a si mesmo se entregar Ninguém pode apagar O que foi feito na cruz Quem poderia nos alcançar Só tua graça, Jesus Não fui eu quem te aceitei Mas foi você que me aceitou Não fui eu quem te aceitei Mas foi você que me aceitou Não fui eu quem te aceitei Mas foi você que me aceitou Ninguém pode apagar O que foi feito na cruz Quem poderia nos alcançar Quem poderia nos alcançar Só tua graça, Jesus Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Quem poderia nos alcançar Quem poderia nos alcançar Só tua graça, Jesus Ninguém pode apagar